Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Barruque, então vamos para o que interessa. Vou te dar algumas dicas aqui de como você vai fazer para ganhar mais FPS nos jogos. Vou te passar um papo reto aqui, te passar a visão da parada, beleza? O que que acontece, galera? Hoje em dia, nós temos várias configurações de computadores que digamos que são PCs fracos. Que às vezes o processador dele tem um clock mais baixo. Não são computadores que são projetados para jogar, certo? Às vezes é um computador para você fazer documento no Word, para você poder estar assistindo uma videoaula e tal. Computadores que digamos que nós falamos que são mais fracos para jogo, tá? Não é que seja um computador ruim, mas é um computador que é fraco para jogo, beleza? Eu vou dar algumas dicas aqui. Talvez você tenha um computador aí que você estude e tal, mas você quer jogar um joguinho aí. Ah, eu quero jogar um League of Legends, quero jogar um Valorant, ou até mesmo um emulador para você jogar um Free Fire aí, um emulador de Android. Eu vou te dar algumas dicas aqui no Windows 10 para você ter o melhor desempenho, certo? E consequentemente ganhar alguns FPS nos jogos. Tipo, você não vai ganhar, igual você vê algumas thumbnails aí, tá lá. 20 FPS, a setinha para cima, 200 FPS. Não, não é assim. Tá, você vai ganhar alguns FPS. Então, bora para o que interessa. Aqui no Windows 10, deixa eu jogar a minha webcâmera lá para o canto. Pronto, vou botar no cantinho aqui que eu acho que não vai atrapalhar ninguém, não. Beleza. Aqui nós vamos clicar no menu iniciar, certo? Vamos ver aqui nas configurações, ó. Clicamos aqui nas configurações. De cara aqui, nós temos essa opção jogos. Clica aqui. Beleza. Essa Xbox Game Bar aqui, ó. Controle, Xbox Game Bar, requerce jogos, habilita, parando para gravar clipes. Por padrão, isso aqui vem ativado, ó. O que você vai fazer? Você vai desativar isso aqui, ó. Beleza? Desativou. Essas configurações são tranquilas de mexer, tá, galera? A gente não vai ter que mexer no registro do Windows, não. São opções que a própria Microsoft deixa aqui para você. Deixar habilitada ou desabilitada, beleza? Você escolhe de acordo com a configuração do seu PC, certo? Então, deixa desabilitado isso daqui. O modo jogo aqui embaixo aqui, ó. A gente estava aqui no Xbox Game Bear. Game Bar. Game Bear. Você já tirou isso? Xbox aqui, Game Bar. A gente estava aqui. Vamos vir aqui para modo jogo agora. A gente estava aqui no Xbox Game Bar. Vamos vir no modo jogo, beleza? Aqui, deixa ativado. Por padrão, se tiver desabilitado, você deixa ativado. Show de bola, tá? Que vai preparar o seu computador. Ele vai otimizar o seu PC para na hora que você for jogar. Vamos voltar aqui. Agora, galera, a gente vai vir aqui em privacidade, ó. Clicar aqui em privacidade, certo? Vamos abaixar aqui. Aplicativos em segundo plano, vamos clicar aqui, ó. Beleza? É só ir abaixando aqui que vocês vão ver que é aplicativo em segundo plano. Isso aqui, por padrão, vem ativado. Desativa. Porque não vai ficar nenhuma aplicação em segundo plano rodando no seu PC. Beleza? Show de bola aqui, ó. Deixar desabilitado isso daqui. Outra coisa que agora a gente vai fazer, ó. Nós vamos vir aqui. Nós vamos aqui no menu iniciado novamente, ó. Vamos diger painel. Painel de controle, ó. Vamos clicar aqui. Aqui, pessoal, na opção de energia. Vamos ver aqui, ó. Opção de energia, ó. Aqui, pessoal, provavelmente já vem aqui no equilibrado recomendável. Nós vamos selecionar aqui nessa parte. Nós vamos colocar em alto desempenho. Beleza? Bota em alto desempenho. O meu, por ele ser um processador AMD Ryzen, ele tem essa opção a mais aqui. Então, se você tem um processador AMD Ryzen, ou se você tem algum plano da Intel aí mostrando no seu, você marca o plano recomendado. Tipo assim, Intel, AMD Ryzen, tá ligado? Referente ao seu processador aí, você seleciona. Mas se o seu aparecer só equilibrado, alto desempenho e economia de energia, bota em alto desempenho, tá? Se não aparecer o alto desempenho, tiver só com economia de energia e economia de equilibrado, você bota em criar um plano de energia, ó. Aí aqui vai aparecer o alto desempenho, tá vendo? Você marca ele, bota avançar e cria. Beleza? É tranquilo de fazer. Mas geralmente já vem o alto desempenho já, tá? Só passei essa informação mesmo, porque em alguns notebooks não aparece isso daqui. Agora, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Mantenha sempre os drivers do seu computador atualizados. Como é ser os drivers, Barroco? Os drivers do seu PC atualizado. Vou ensinar como baixar um programinha aqui que vai fazer isso pra você. Beleza? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem completo, que eu quero passar pra vocês a visão das paradas aqui. Tá? Então vamos continuar com o tutorial aqui. A questão do driver, galera, nós vamos fazer o seguinte. No seu navegador aí, você vai digitar driver booster. Aqui, ó. Então vamos vir aqui, ó. Clicar aqui. O que esse programa faz? Ele mantém o seu PC com os drivers atualizados, tá? Ele é super tranquilo. Eu utilizo ele há vários anos. Certo? Utilizo até no meu PC aqui, ó. Você vai clicar pra baixar, ó. Você viu o procedimento que eu fiz, né? Vou clicar lá em baixar. Clicar em salvar aqui. Pronto, salvou. Aí a gente vai instalar ele, ó. Deixa ele terminar de baixar. Esperar a boa vontade aqui, né? Pronto. Porque geralmente o navegador faz uma verificaçãozinha pra ver se não tem algum arquivo malicioso. No... Deixa eu colocar o fone de vídeo aqui pra testar que meu cabelo tá crescendo. Eu tô deixando ele crescer, aí ele fica bagunçado, não, tá ligado? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos clicar nele aqui pra poder instalar. A tela vai ficar preta pra vocês porque eu tenho que confirmar sim aqui, beleza? Confirmei. Pronto. Agora vai estar instalando o programa, ó. Preparando o driver booster. Você vai clicar aqui em instalação personalizada, tá? Pode deixar todos eles marcados aqui. Que ele clica em instalar, não obrigado, avançar. A gente clica aqui, ó, em não obrigado, pá. Desmarca essa caixinha e bota em verificar agora. Ó, os parâmetros aí aqui, ó. O meu PC, ele já tá atualizado, tá vendo? Todo atualizado porque eu mantenho meus drivers sempre atualizados, tá? Usa esse programa aqui também de vez em quando pra poder atualizar. Tá vendo? Ele já tá todo atualizado, então eu não tenho que fazer nada. Certo? Agora, se eu colocasse que verificar, ele ia mostrar todos os drivers que estão desatualizados, tá? No cantinho direito aqui ia estar uma barrinha vermelha. Eu iria colocar assim, atualizar todos. Pá! Ele ia atualizar todos os drivers pra mim ali, tudo bonitinho com as versões mais recentes. Beleza? Fazendo isso, você mantém o seu computador com os drivers atualizados, né? É lógico. E tem um desempenho melhor nos jogos. Porque o que que acontece, galera? Os drivers que estão desatualizados, às vezes sai um jogo novo, Ou sai algum programa novo que você utiliza, seja de edição de vídeo ou de áudio, Tá sempre sendo versões novas. Aí vamos supor que o seu programa atualizou, Aí aquele driver que tava antigo lá, já não é meio compatível com alguma aplicação que o driver tem, tá ligado? Então é por isso que sempre sai versões novas de driver. Beleza? Esse programinha aqui é ótimo pra poder fazer isso e manter o PC atualizado. O próprio Windows também, quando você vem aqui, ó. Configurações. Na atualização de segurança, a primeira vez que você formata o seu PC, Você sempre tem que verificar atualizações, tá galera? Pega essa dica também, ó. Verificar atualizações, ó. Bota aqui. O próprio Windows, ele já pega bastante driver e mantém atualizado pra você. Mas, por exemplo, o Windows, digamos que o banco de dados dele, de alguns drivers de vídeo, é um pouco antigo. E esse programa aqui, ó, tá baixando a atualização pro meu antivírus, que eu só uso o antivírus do Windows. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Antivírus, se você tem o Windows 10 aí, top, original, maneirão, pá, Usa o Windows Defender, que é o próprio do Windows, tá? O de portão de segurança. Não instala outros antivírus. Que ele também, ele é mais leve que os outros antivírus. Isso também deixa o seu PC mais rápido. Porque aí você, sei lá, você bota algum antivírus, e eu não sei o que antivírus que você usa. Se você usa aquela bolota laranja, ou se você usa aquele quadrado todo colorido, eu não sei o que antivírus que você usa, tá? Mas, tipo assim, às vezes você tá jogando, aí do nada começa lá, pá, o antivírus começa a escanear o PC, aí usa 100% do seu computador, o disco, tá ligado? Fazendo escaneamento, aquele monte de coisa, tá ligado? E fica ocupando mais espaço no seu HD, quando você pode, principalmente se você tiver um SSD. Geralmente eles são de tamanho menor, aí você fica lá ocupando quase 1GB, né, ou 2GB do seu HD com antivírus. Quando o próprio Windows, ele já tem um antivírus que, tipo assim, que na minha opinião, eu gosto muito, tá ligado? Ele é um antivírus bom, ele pega os vírus que aparecem, alguma UERA que tá aqui, vírus de pendrive, eu boto ele se tiver, ele já me notifica também, tá ligado? Então eu gosto, tá? Vamos fechar tudo aqui, vamos fechar. Após você ter usado o Driver Booster, você pode desinstalar ele, se ele já tá tudo atualizado. Você vem cá, ó, clica nele aqui, abrir o local do arquivo, tá, ó, abriu a partinha dele aqui. Você vem cá em Unistaller, ó, Uninstall aqui, tá vendo? Clica aqui duas vezes, vai ficar, confirma, tá com sim. Vamos confirmar aqui em sim também, de novo. Não precisa marcar uma caixinha daquela lá, não, tá? Pronto, removeu, tá? Aí depois se você quiser manter esse PC atualizado, você vai lá e baixa ele de novo pra verificar se tem alguma atualização. Isso aqui é pra não ficar ocupando espaço no seu HD e tal. Que nem eu falei às vezes, porque hoje em dia a gente tem notebook que tem 32GB de memória. Já aconteceu de inscritos aqui meu comentarem isso. E eu já peguei notebook de cliente aqui também. Que é tipo uns ultrabooks pequenininhos assim, ó. Eles tem 32GB de memória de armazenamento. Então, o que você puder não instalar pra poder ter mais espaço, tá ligado? Vale a pena fazer isso aí e deixar. Por isso que eu falo com vocês. Navegador, galera. Eu não sei qual navegador que você usa. Atualmente, como vocês viram aqui, eu tô usando o Opera. Eu acho o Opera mais leve e mais rápido. Sempre que você for jogar, não deixa nenhum navegador aberto, tá ligado? Porque ele consome memória RAM e consome recursos do seu processador. Então, não deixa o navegador aberto. Beleza, galera? Sempre fecha os navegadores. Ah, mas eu quero ouvir um vídeo no YouTube. Ah, eu quero fazer isso. O notebook é seu, você faz o que você quiser. Mas você vai ter perca de desempenho nos jogos. Bota no celular, faz igual... Eu mesmo faço isso às vezes. Às vezes eu tô fazendo live aqui, ou eu tô fazendo alguma coisa aqui que tá usando muita memória RAM, muita coisa. Eu pego e boto pra escutar aqui no celular, ó. Tranquilão. Beleza? Então, vamos continuar aqui pra mais dicas. O navegador Edge do próprio Windows, ele é maneiro também. Se você tem pouca espaço de armazenamento pra não instalar outro navegador. Porque, tipo, o Google Chrome, galera, hoje em dia, infelizmente, ele tá consumindo muita memória RAM. Tá deixando o PC um pouco pesado, tá? Eu não sei se você só usa ele e tal, mas dá oportunidade pra outros navegadores. Igual o que, pô, o Opera você vai no Google Adin. Navegador Opera. Baixa, instala. É tranquilo esse aqui que eu tô utilizando aqui. Ele é levinho, rápido, prático, desembola. Bom, então, basicamente, as dicas que eu tinha pra dar hoje aqui pra vocês eram essas daqui. Senão, o vídeo vai ficar com umas 6 horas de duração. Brincadeira. Então, resumindo. Mantenha os seus drives atualizados. Mexe naquelas configuraçõezinhas lá que eu mostrei pra vocês. Outra dica também, antes de finalizar o vídeo aqui, ó. Vem cá, ó. Clica aqui com o botão direito. Gerenciador de tarefas. Certo? Inicializar. Aqui é tudo que inicializa com o seu PC. Tá? Vocês podem ver que o único que tá habilitado no meu aqui é o Realtec, que é driver de áudio. Vou dar uma dica. Vem aqui no gerenciador de tarefas inicializar. Tira um print disso aqui, ou tira uma foto e manda pra alguém que você conhece, que tem bastante conhecimento de informática. Algum técnico de informática que deu a sua confiança. Manda pra ele e pergunta assim. Qual desses daqui eu posso desabilitar? Porque ele vai saber te falar, tá ligado? Porque às vezes eu não sei o que você usa no seu PC aí, e eu mandava você desabilitar tudo, pode ter que ter alguma coisa que você realmente precise que inicialize com o Windows e não tá inicializando. Certo? Porque isso aqui são coisas que quando você liga o PC, inicializa junto com ele, tá ligado? Faz o PC ficar mais lento na hora de inicializar. Então, por isso que eu deixo tudo desabilitado, deixo só o Realtec. Se você manja, igual o Realtec, Intel, AMD, esses tem que ficar habilitados que são relacionados a drivers. Agora, o SB Security, Spotify, o Xbox Serviço aqui no Games não precisa, a Cortana não precisa, o Cclean não precisa, tá ligado? Esses dois aqui são do Photoshop, se eu não me engano, não precisa inicializar, o do Opera também não, tá ligado? Então, essa era a dica final que eu queria dar pra vocês aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu sempre trago dicas assim, beleza? E eu faço lives de gameplay todo dia, lá naquela plataforma roxa lá, tá ligado? Que rima com o Switch. Será que você manja dos paranauê? Meu nick lá é Jogador das Nuvens, deixa eu até botar aqui pra vocês aqui, ó. Que eu tô com o macete, ó, olha o macete da edição, parceiro. Quer ver aqui, ó? Ó, o Overlay aqui, ó. Pá, pronto. Parece bonitinho aqui, minhas redes sociais são essas daqui embaixo aqui, tá? Segue lá pra dar aquela força. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui, até mais. Fui, até mais.